Amém 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 Coisas extraordinárias com as nossas crianças Eu tenho que ficar muito alegre com isso Queridos O Senhor colocou um texto no nosso coração E eu preciso compartilhá-lo convosco Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém Amém Está escrito assim Em seguida Ele me levou novamente à porta da casa E eis que as águas surgiram Por debaixo da soleira da casa Em direção ao leste Porque a frente da casa Ficava em direção ao leste E as águas desciam debaixo do lado direito da casa Ao lado sul do altar Então Ele me levou para fora Pelo caminho do portão em direção ao norte E me conduziu pelo caminho de fora Até o portão exterior Pelo caminho que olha em direção ao leste E eis que ali Corriam as águas do lado direito E enquanto o homem que tinha um cordel De medir em suas mãos Saiu em direção ao leste Ele mediu mil côvados E ele Me fez Passar Ele me levou Através das águas Águas que estavam pelos tornozelos Novamente Ele mediu mil E levou através das águas As águas que estavam pelos joelhos Novamente Ele mediu mil E me trouxe através das águas E estavam pelos longos Em seguida Ele mediu mil E este era um rio Pelo qual eu não conseguia passar Porque as águas eram profundas Águas Que se deviam passar a nado Um rio Um rio pelo qual Eu não podia passar E ele me disse Filho do homem Tu viste isto Então ele me trouxe E me fez retornar Para a margem do rio Você que pode diz amém Tome seu assento por favor Queridos sem sombra de dúvidas Ezequiel fora Um dos grandes profetas de Israel E ele viveu durante Um dos períodos mais difíceis Da história judaica O período do exílio babilônico Os irmãos são sabedores E vão se lembrar Que Ezequiel ele foi levado cativo Com o segundo grupo de exilados Juntamente com o rei Joaquim Depois do cerco de Jerusalém No oitavo ano do reinado De Nabucodonosor Ezequiel o seu nome significa Deus fortalece Este Ezequiel era um homem casado E ele vinha de uma linhagem sacerdotal Haja vista Que ele era filho do sacerdote Buzi ou Buzi Da família de Zadok Os primeiros 25 anos de vida Deste homem Ele vai passar em Jerusalém Onde ele está aqui Se preparando Para que ao completar 30 anos de idade Ele pudesse Tornar-se de fato um sacerdote Tendo o sonho Quem sabe um dia De tornar-se um sumo sacerdote Sabe até Ter a oportunidade De entrar um dia Dentro do Santo dos Santos Haja vista que este era O sonho De todo levita Porém quando Ezequiel Completa 25 anos de idade Ezequiel se encontra agora Às margens do rio Kebar Vendo os seus sonhos Destruídos Sem a mínima possibilidade De vê-los Tornar realidade E é neste momento Que Deus vai surpreender Ezequiel No quinto ano Do cativeiro De Ezequiel Ou seja Exatamente Quando Ezequiel Completava aqui 30 anos de vida Deus revela Sua glória Ao profeta Ezequiel Às margens Do rio Kebar E o levanta Para ser um profeta No exílio babilônico Eu acho isso aqui lindo Porque quando Deus Levanta Ezequiel Para ser um profeta Deus está deixando Claro a Ezequiel Que ele não vai ser Aquilo que ele Tanto sonhou Esperava Mas ele será Tudo aquilo Que Deus Quer que ele seja Era Deus deixando Claro Ainda que O sangue Que corre em suas veias Seja sangue sacerdotal A unção Que eu estou Dispensando Sobre a sua vida Ela é profética Isso aqui é lindo Porque Fica muito claro Para nós Que Deus Ele sempre tem O melhor Os planos dele São melhor Aquilo que ele Tem como propósito Para a sua vida É muito Melhor É interessante Queridos Porque este homem Chamado Ezequiel Ele é também Contemporâneo De outros dois profetas A saber Profeta Jeremias Profeta Daniel E o livro De Ezequiel Ele sem sombra De dúvidas É também Um dos livros Mais complicados De se interpretar Na Bíblia Sagrada Já vista que é um livro Que está aqui Recheado de alegorias Figura de linguagem Este homem Chamado Ezequiel Ele está sendo aqui Levantado por Deus Com a missão De transmitir Os judeus apóstatas De Judá Uma mensagem De juízo Decorrente Aos pecados Que eles haviam cometido Mas este homem Chamado Ezequiel Também deixa Muito claro A este povo Que no tempo oportuno Deus se voltaria Para eles E tornaria A abençoá-los Conforme a sua Aliança No capítulo De número 40 Os irmãos vão perceber Que tem algo aqui Extraordinário Aconteceu Capítulo de número 40 Ezequiel vai declarar Que veio sobre ele A mão do Senhor E o levou Para Israel Mais precisamente Para um alto monte Só que é lindo Só que é lindo Porque no capítulo De número 37 Os irmãos São sabedores E vão se lembrar Que esta mesma mão Este mesmo Deus Levou Ezequiel Para um vale De ossos Sequíssimos Quando Ezequiel No capítulo 40 Está dizendo Que esta mesma mão E este mesmo Deus Agora está levando ele Para a terra De Israel E colocando sobre Um alto monte Ezequiel Está deixando Muito claro Que o mesmo Deus Que leva para o vale Também tira de lá O mesmo Deus Que conduz para o vale Tira do vale E leva para o alto monte Ezequiel Está deixando claro Que a vida Não é feita Apenas de vales Existe também O tempo Do monte alto Eu não sei Para quem é Esta palavra Mas Deus está Dizendo para alguém O tempo de vale Existe Talvez você esteja nele Mas fique tranquilo Deus reservou esta noite Para te tirar do vale E te transicionar A um tempo De alto monte Que é tempo De alto monte Tempo de Novas visões Novas revelações Novos propósitos E é lindo Porque Ezequiel Vai dizer Que quando ele chega Neste alto monte Ele vai ver Um templo Vai ver o que? Um templo Ezequiel Ele é muito detalhista Ele gosta de Datar as suas visões Quer ver uma coisa? Ele vai dizer Que esta visão Aconteceu no 25º ano Do cativeiro Babilônico Mais precisamente No início do ano No dia 10 14 anos Antes da cidade Ser conquistada Como profetizado Por Jeremias Este cativeiro Teria duração De 70 anos Logo Ezequiel Está deixando claro Que esta visão Ele recebe de Deus Muito próximo Da metade Do cativeiro E ele vai dizer Que quando ele é levado A este alto monte Ele vê um templo E na porta Na entrada do templo Ele percebe que tem ali Um homem de pé Este homem A sua aparência Era de metal polido Como bronze E este homem Tinha nas mãos Um cordel de medir Muitos estudiosos Acreditam Que este homem aqui Que Ezequiel Está vendo Pode perfeitamente Representar O nosso Cristo Só que este homem Que Ezequiel vê Com aparência Com aparência de bronze Com um cordel De medir Nas mãos Não deixe Ezequiel Ver este templo Apenas de fora Ele convida Ezequiel A entrar Dentro deste Templo Conforme Ezequiel Entra Ezequiel Começa a conhecer Os compartimentos Deste templo Como era Sua funcionalidade Ele percebe Que este templo É diferente De todos os outros Não há outro Como este As medidas São únicas É tudo Diferente Ezequiel Entra pela Porta Sul E vai sair De dentro Deste templo Pela porta Do norte Porque esta Era a ordem E o que mexe Com o meu coração É que quando Ezequiel Sai pela porta Do norte O homem Com o cordel De medir Nas mãos Conduz Ezequiel Novamente Para a entrada Da porta Sul A mesma Que ele tinha Entrado Só que agora Capítulo 47 Ezequiel Passa a observar Algo Que na primeira Vez Que ele entrou Ele não se Atentou Ele não Viu O que Ezequiel Está vendo Ele percebe Que no altar Debaixo Do altar Tinha água Fluindo Tinha água Que saia Do altar E essas Águas Ezequiel Vai perceber Que conforme Elas iam Se espalhando Elas iam Crescendo Ao ponto De tornarem Se um Grande rio Nós podemos Interpretar Este texto De pelo menos Duas formas Dentro da sua Interpretação Literal Os irmãos São sabedores Que este rio É o rio Da vida Que tocarão As águas Do mar Morto Durante o Governo Milenial De Cristo Na terra Mas eu Gostaria De tomar Este texto Com a permissão Dos irmãos Dentro do Seu sentido Simbólico Para nós Aqui hoje E dentro Da sua Interpretação Simbólica Essas águas Que Ezequiel Está vendo Este rio Que Ezequiel Está vendo Pode Perfeitamente Representar A pessoa Do Espírito Santo É o rio Do Espírito É o rio Da plenitude De Deus Isso aqui É extraordinário Porque quando Ezequiel Observa Essas águas Que saem Debaixo Do altar O homem Com cordel De medir Nas mãos Olha Para Ezequiel E diz Vem para fora Dessa vez Você não vai Entrar Pela porta Do sul Dessa vez Eu quero Que você Entre Pela porta Do norte Quando Ezequiel Sai Ezequiel Está tão Impactado Com aquelas Águas Que ele Resolve Dar uma Olhadinha Nelas Conforme Ele vai Passando Por fora E Ezequiel Observa Porque ele É bom De observação Que essas Águas Estavam Correndo Continuava Fluindo Que coisa Linda Porque a Primeira lição Que o Deus Todo Poderoso Está dando É Ezequiel E a nós Aqui hoje É exatamente Essa Quando Ezequiel Estava na Entrada Da porta Sul No templo Tinha água Fluindo Mas Quando Ele Saiu Não parou De fluir É É É Preser Que eu Entender Que nunca Fluiu Por causa Dele Não Flui Por causa Do profeta Não Flui Por causa De quem Canta Não Flui Por causa De quem Toca Não Flui Por causa De quem Lidera Flui Porque o altar É dele Flui Porque a casa É dele Flui Porque as Águas São dele Nunca Foi Pelo Profeta Apesar Que tem Gente Que pensa Que só Flui Por causa Dele Se eu Não Pregar Não Flui Se eu Não Cantar Não Flui Se eu Não Tocar Não Flui Se eu Não Tiver No Coral Não Vai Fluir Ei Calma O altar Ainda É dele As Águas Ainda São Dele Alguém Está Entendendo Isso Aqui Essa Noite Sempre Foi Por causa Dele Glória Quando ele Chega Na entrada Da porta Norte O homem Com cordel De medir Nas mãos Eu estou Sentindo ele Aqui Hoje Ele sai Deixe Ezequiel Mede Mil Cobados Aproximadamente 465 metros Quase Meio Quilômetro Mede As Águas Não A Profundidade E volta Quando ele Volta Ele Olha Para Ezequiel E diz Ezequiel Entra Comigo Nas Águas E eu Acho Lindo A forma Que Ezequiel Se Expressa Com Relação A Esse Entrar Nas Águas Ezequiel Vai Dizer E Ele Me Fez Passar E Ele Me Fez Passar Ah Eu Gosto Isso Aqui Porque Eu Vivo Isso Aqui Demais O que Eu Diz É Que Eu Estou Deixando Claro Se Dependesse De Mim Eu Não Molhava Os Pés Se Dependesse Da Minha Vontade Eu Continuava Com Os Pés Secos Mas 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 Me Arrancou Do Vale Me Trouxe Para O Monte Me Apresentou O Templo E Está Me Dando A Oportunidade De Conhecer As Águas Ele Me Fez Entrar Ele Me Fez Passar Pela Tua Vontade Talvez Você Nem Estaria Aqui Hoje Pela Tua Vontade Talvez Uma Hora Dessa Você Estaria Em Outro Lugar Com Uma Outra Atividade Assistindo Alguma Coisa Mas Ele Te Fez Entrar Ele Te Fez Passar Ele Está Te Conduzindo Pelas Águas Ele Está Te Chamando A Molhar Os Pés Glória Ezequiel Vai Dizer Águas Pelo Tornó Quando Ele Atinge Essa Medida O Homem Com Cordeu De Medir Nas Mãos Passa Mais Mil Vai Mede Volta Busca Ezequiel Diz Já Que Molhou Os Pés Caminha Comigo Mais Mil Ezequiel Diz Que Agora As Águas Já Dão Pelo Joelho Quando Ele Atinge Esta Medida O Homem Com Cordeu De Medir Nas Mãos Sai Mede Mais Mil Volta Olha Para Ezequiel E diz Vamos Para Mais Mil Tem Disposição Para Mais Mil Ezequiel Vai Mais Uma Vez Levado Por Ele Conduzido Por Ele Ezequiel Vai Dizer Águas Que Já Estavam Me Dando Pelos Lombos Quando Ele Atinge Esta Medida O Homem Com Cordel De Medir Nas Mãos Sai Mede Mais Mil Volta Só Que Desta Vez Tem Algo Ele Acontecendo Diferente Aqui Por Que Na Primeira Vez Ele Foi Mediu Voltou Levou Foi Mediu Voltou Levou Foi Mediu Voltou Levou E na Quarta Foi Mediu Voltou E olhou Para o Profeta E aí Agora É com Você Ezequiel Olhou E disse Deixa Observar Ei Aqui As Águas Já São Muito Profundas Já É um Rio Só Tem um Jeito De Passar Só Tem uma Forma De Atravessar É Nadando E aí Ezequiel Tem um Problema Eu Não Posso Passar Talvez Não Sabia Nadar Como É Ezequiel Não Posso Mergulhar Não Consigo Atravessar Escute Isso Aqui Por Favor Percebeu Que Enquanto Ezequiel Está Obedecendo Ao Chamado A Ordem Do Homem Com Cordel De Medir Nas Mãos Ele Vai Passando Por Experiências Cada Vez Mais Profundas Ele Vai Mudando De Nível Porque Só Quem Obedece Sai Do Pé Seco Para Tornozelo Molhado Só Quem Obedece Sai Do Tornozelo Molhado Para O Joelho Molhado Só Só Quem Obedece Sai Do Joelho Molhado Para Os Lombos Molhados Mas Tem Um Problema Sabe Qual Só Quem Tem Coragem Mergulha Tem Gente Que Pensa Que Só Obedecer Está Bom Na Obediência Você Vai Até O Lombo Mas Ele Está Dizendo Tem Coragem De Mergulhar Tem Coragem De Ir Para O Profundo Deus Está Procurando Alguém Que Tenha Coragem De Mergulhar No Rio Do Espírito Tem Alguém Aqui Essa Noite Tem Tem Glória Foremaia Já Quer dizer Que Eu Não Mergulho O Homem Concorda Eu De Medina As Mãos Disse Volta Comigo Para Margem Do Rio Porque Se For Para Ficar No Meio Das Águas Só Com Água No Lombo E Não Vai Mergulhar É Melhor Voltar Para Margem Já Que Você Gosta De Observar Vem Observar O Rio Da Margem E Quando Ele Vem Para Margem Do Rio Porque Ele Não Mergulhou Ele Não Conheceu As Profundezas Da Água Ele Começa Analisar Que Essas Águas Que Ele Não Mergulhou Eram Poderosas Demais Ele Vai Dizer Que Essas Águas Que Ele Não Mergulhou Aonde Elas Tocavam Aquilo Que Não Produzia Passava A Produzir Em Abundância Ele Vai Dizer Que Essas Águas Elas Traziam Traziam Saúde Elas Curavam Ele Vai Dizer Que Essas Águas Eram Tão Poderosas Mas Tão Poderosas Que Aonde Elas Chegavam Elas Traziam Vida Aquilo Que Estava Morto Aonde Você Quer Chegar Aqui Deus Está Nos Convidando A Vivermos Um Tempo De Plenitude Na Presença Dele Deus Está Nos Convidando A Viver Um Tempo De Experiência Nova De Novidade Na Presença Dele De Profundidade Na Presença Dele Chega De Vim Para Cá Molhar Só Os Pés E Achar Que Está Bom Não Está Bom Ele Tem Mais Chega De Entrar Aqui E Achar Que Água No Joelho Está Legal Não Está Ele Tem Mais Chega De Achar Que Porque As Águas Estão Batendo No Lombo Que Já é O Suficiente Não Tem Alguém Que Quer Viver O Mais Dele Tem Glória Permita Me Dividir Com Você Algumas Lições Que Esse Texto Me Traz Primeira Delas Todas As Medidas Eram Iguais Sim Ou Não E Os Níveis Diferentes Sim Ou Não Então Estamos Falando De Medidas Iguais Para Níveis Diferentes Mil Cô Vados Mil Cô Vados Mil Cô Vados Mil Cô Vados Mas O Nível Era Outro Logo Não Se Trata De Um Solo Plano Porque Se Fosse Plano Era Só Eu Ficar Onde A Água Está Batendo No Tornozelo E Aguardar Que Conforme Ela Subisse Eu Mudava De Nível Mas Percebeu Que Ezequiel Só Muda De Nível Conforme Ele Caminha Ele Só Muda De Nível Conforme Ele Vai Se Movimentando Logo Esta Caminhada De Ezequiel Pelas Águas Não Se Se Em Processo De Subida Para Aparecer Ela Se Dá Em Processo De Descida Para Sumir Cada Mil Côvados Que O Homem Concordeu De Medina Mão Traça É Um Convite A Ezequiel A Caminhar Na Presença Dele Descendo 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 Até Que Suas Águas Sejam Vistas Olha Micalácia Não Se Vive Profundidade Queremos Viver Aqui Numa Caminhada Em Processo De Subida Para Aparecer Para Ter Lofote Não Quer Viver Profundidade Desce 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 João Batista Entendeu Bem Isso Entendeu Chegou Um Dia Ele Diz Assim É Necessário Que Ele E E Você João Eu Estou Em Processo De Descida O Grande É Ele Quem Cura É Ele Quem Quanto Maior Era O Nível Quanto Mais Profundo Ficava Maior Era O Esforço Sim Ou Não Você Já Teve Essa Experiência Quando Você Está Na Praia Por Exemplo Ou Uma Piscina Mesmo E Você Está No Raso É Fácil Ou Não É Fácil Caminhar Mas Conforme Vai Querendo Chegar Mais No Fundo Vai Tendo Que Fazer Mais Força É Uma Briga É Assim Não É Porque Não Se Vive Profundidade Com Facilidade Tem Gente Que Quer Ser Profundo Mas Não Desce Não Se Esforça Não Ora Não Estuda Quer Ser Profundo No Pregar Mas Com Dez Minutos De Leitura Não Vai Fim Quer Ser Profundo No Cantar Mas Sem Se Dedicar Esquece Não Dá Ele Está Dizendo Quer Viver O Profundo Quer Viver O Novo Quer Viver O Extraordinário Olha É Desse Jeito Não Tem Outra Forma Tem Alguém Entendendo Isso Aqui Essa Noite Tem Que Se Esforçar Aldoírio É Que Eu oro Dez Minutos De Joelho Doi Não Tem Problema Ora De Pé Aldoírio Mas É Que É Complicado Ficar Parado Não Precisa Vai Andando Na Casa Aldoírio Mas É Complicado Não Tem Cadeira Senta O Importante É Você Orar O Importante É Você Buscar Qual Outra Lição Aldoírio Essa Aqui Só Entra Em Águas Que Primeiro Ele Mediu Então Entenda É Necessário Respeitar A Medida E O Tempo Que Ele Estabeleceu Para Você Ezequiel Em Nenhum Momento Ultrapassa O Limite Percebeu É É Mil É Mil É Tornozelo É Tornozelo É Joelho É Joelho É Lombo É Lombo Não Ouse Ultrapassar As Medidas Sem Que Ele Marque Sem Que Ele Te Chame Sem Que Ele Te Conduza Mas Deixa eu Dizer Uma Coisa Para Você Quando Ele Medir Mais Mil E Não Dê Mais Para Ele Te Carregar Fica Tranquilo Mergulha Que Ele Garante Mergulha Que Ele Te Sustenta Mergulha Perceba Que a cada Medida Que Ezequiel Atinge O homem Com cordel De medir Nas mãos Faz o que? Mede mais? Sim ou não? Então não tem Acomodação No nível Que atinge Cada Nível Atingido O homem Com cordel De medir Na mão Diz assim Está pronto Para o próximo Mais mil Atingiu Mais mil Sabe Qual é o nosso Problema? A gente Molha o tornozelo E acha Que está bom Não pode Você conheceu Um pregador Hoje E daqui Dez anos Ele está pregando Do mesmo jeito Está errado Tem que melhorar Eu tenho que voltar Sempre melhor Porque senão Eu estou parado No tempo Eu não estou estudando Eu não estou buscando Eu não estou até errado Dá para melhorar Dá para melhorar Não se acomode No nível Que você está Ele tem Muito mais Ele tem Um nível Novo Ele tem Mais para você Ele tem Mais para o teu Ministério Ele tem Mais para a tua História Não se acomode Qual a outra lição Que nós podemos Extrair aqui Essa Quem é que está Decidindo o nível? Quem? O homem Com cordel de Medinás Ele é da terra Ou é do céu? Da terra ou do céu? Ok Então Quem dá a medida Quem dá o limite Não é o homem Quem traça a medida É Deus Então Que história É essa De querer colocar Medida para o Ministério dos outros Se o cordel Não está na tua mão Deixa Não é você Que fala Alguma coisa Nesse sentido É quem tem Autoridade Do cordel É que tem gente Que diz Não Aí está demais Para você Já Precisa Mas não Está bom Aí Para aí Como é que é? Quem me tirou De lá Não foi você Quem Tem Pagou o preço Pela minha Não foi você Desculpa Quem me batizou Com o Espírito Santo Não foi você Quem está Medindo Não é você Quem está me chamando Não é da terra É de cima E eu vou até onde Ele permitir Eu vou até onde Ele quiser Tem alguém comigo aqui? Quem está Com o cordel Na mão É ele E ele está dizendo Eu tenho mais Para você Olha que coisa Extraordinária Ezequiel Ele passa Por dentro Das Sim ou não? Ok Então Significa que não dá Para eu ficar Do lado dela Só pertinho Contemplando O mover Das águas O fluir Das águas Não dá? Se eu quiser viver O novo O inédito O extraordinário O glória Eu preciso Entrar nas águas Caminhar Pelas águas É que tem gente Que pensa Que dá para viver Isso tudo De pé seco Não dá Você tem que Deixar as águas Te tocarem Você tem que Permitir que aquilo Que flui Do altar Comece a tocar Os seus pés Molhar Os seus joelhos Tocar Os seus lombos Permita Que aquilo Que está fluindo Aqui Essa noite Toque você Envolva você Ao ponto De você Sair daqui Encharcado Na presença Dele Sabe qual É o problema? É que tem gente Que entra aqui Mas não se mistura Com o que sai do altar Não deixa o que sai do altar Tocar ele E sabe o que é triste? É o pós-culto Dessa pessoa Já viu como é Que é o pós-culto? O pós-culto Geralmente é assim William Alguém chega e diz assim Rapaz Fui lá naquela igreja Qual? Lá no Santo Inês E aí? Está batendo o congresso Dos jovens E aí? O que você achou? Como é que foi o culto? Ó bacana Fui lá Gostei do pastor Gostei dos irmãos lá Fui bem recebido Foi tudo muito legal Tudo muito bonito Ah, mas Vou falar bem É verdade Eu fui lá Não senti nada Aí tem o outro O outro olha Mas não parece Que a gente está falando O mesmo culto não Por quê? Eu fui no mesmo lugar Que você Eu nem queria ir Para falar a verdade Mas quando eu entrei lá A hora que eles cantaram Tocou meu pé Eu achei tão bom Vou até voltar No próximo culto O outro chega E vocês estão devagar demais Por quê? Não parece que a gente Foi no mesmo lugar Eu também entrei lá Também gostei do pastor Gostei da igreja A estrutura Coisa linda Mas eu nem perdi muito tempo Vendo tudo isso Por quê? Porque quando aquelas águas Começaram a sair Tocou meu tornozelo Tocou meu joelho Me deu até vontade de orar Me deu até vontade De buscar a presença Aí vem o outro E diz Rapaz Só tocou no joelho É, só no joelho Ah não O que eu vivi Foi extraordinário Por quê? Eu entrei lá E falei Já que eu entrei Deixa molhar o pé Já molha logo o joelho Que molha até os lombos Eu só não tive coragem De mergulhar Aí vem o outro Esse é o jovem do santo Inês Esse é o jovem do santo Inês Esse é o jovem do santo Inês Ele chega e diz Rapaz Vocês perderam uma oportunidade hoje Por quê? Eu estava no mesmo lugar Que vocês Participei da mesma festa Estive no mesmo culto Mas eu entrei lá Não quis saber de estrutura Não quis saber de nada Eu entrei lá E falei Eu não vou lá viver Uma outra coisa A não ser um mergulhar Tocou tonozelo Tocou joelho Tocou lombo E quando ele mediu mais mil Eu disse É hoje Vou mergulhar E só quem mergulha Tem testemunho Para contar Pastor Isaías Sabe por quê? Quem mergulha Termina no pós-culto assim Deixa eu contar para você O que aconteceu Quando eu mergulhei Naquelas águas Conta Eu vou confessar Entrei lá sujo Mas quando aquelas águas Me tocaram Elas começaram a me purificar É mesmo Que mais? Que mais? Eu entrei lá Eu não produzia mais nada Meu líder Eu estava dando trabalho para ele Mas depois que aquelas águas Me tocaram Ah, eu saí de lá Para produzir em abundância Que mais? Conta Vou contar Entrei lá ferido Machucado Triste Mas quando eu mergulhei Naquelas águas Que elas começaram a me tocar As minhas feridas Foram tratadas Que mais? Conta Vou contar A verdade é Entrei morto 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 Mas aquelas águas Quando me tocaram Eu comecei a receber vida 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 Uma coisa Eu posso te afirmar Essa noite Irmão Quem mergulha Nessas águas Nunca sai do jeito Que entrou nela Eu não sei De fato não sei Como é que você chegou aqui hoje Mas uma coisa Eu tenho certeza Se entrou triste Vai sair alegre Se entrou doente Vai sair curado Se entrou cheio de ferida Elas vão ser saradas hoje Se entrou morto Vai receber vida Alguém recebe Crê nesta palavra Escute isso aqui Eu já preparo para encerrar Quem mergulha Descobre coisas Que quem só vive Na superfície das águas Nunca vai ver Eu me lembrei Estava sentado aqui Me lembrei Na minha lua de mel Ganhei de presente Do meu falecido pai Tem 35 dias Que ele faleceu E da minha mãe Uma viagem para Natal E nessa viagem No pacote tinha Um mergulho Já fez? Já né? Está rindo quase isso Aí você fala assim Tem um presente para você Qual? Você vai mergulhar Eu falei Eu não sei nadar É fácil né? Isso é nada Aí a gente Todo aquele equipamento Aquela coisa toda A gente colocou E foi eu e a irmã Vanessa Entramos na água Que coisa extraordinária Eu comecei a ver Tanta coisa linda lá embaixo Que quando eu voltei para o barco Eu disse para ela Você viu o que eu vi? Ela disse Eu também mergulhei Estava do teu lado Do barco Não dá para ver né? Fica lá A pergunta que eu faço a você hoje é Vai ficar na superfície Só assistindo quem mergulha E ouvindo o testemunho De quem mergulhou Ou vai mergulhar hoje E sair com história para contar Tem alguém que vai mergulhar aqui hoje Aleluia Sabe o que é lindo? E eu encerro É que quem mergulha É guiado Conduzido Pelo fluir das águas Quanto aqui não sabem nadar Levanta a mão para me ver Ai não estou me sentindo sozinho agora Tamo junto Nem boiar eu consigo É uma luta Escuta o que eu vou te dizer Você já passou essa experiência Eu sei Não é fácil Você entra nas águas E diz E aí William Como é que está aí? Ele diz Vem que até aqui dá pé Aí você vai É assim não é? Vou na confiança Porque está dando pé E se dá pé eu estou no controle Se dá pé eu estou dominando Se dá pé está comigo Só que ele não quer nos conduzir Até onde dá pé Se você perguntar para ele Dá pé aí Ele vai dizer Dá não Mergulha É nesse nível Que ele quer te levar Onde você não tem mais o controle de nada É onde você passa a viver guiado por ele Na dependência dele É onde não dá mais pé É lá que ele quer te levar Fica de pé comigo por favor Só você que vai mergulhar Sai do teu lugar e vem aqui a frente Para nós orarmos É simples É muito simples o meu apelo hoje Ele já mediu os últimos mil Ele já te deu a permissão para mergulhar Não volta para a margem não Aproveita a oportunidade hoje Mergulha no profundo dessas águas Aldoí Como é que mergulha? Irmão eu não sei Cada um tem um jeito Não é assim? Um dá glória Outro diz aleluia Um mexe a mão Outro corre Outro pula Eu sei que não dá para nadar parado Para conseguir avançar Tem que se movimentar Não é assim? Eu não sei como é que você vai nadar aqui hoje Mas o que eu posso afirmar É que ele tem algo novo a fazer na tua história Eu não sei como você chegou Afirmo isso novamente Mas essas águas querem ensarar você hoje Elas querem trazer vida para você Para os teus sonhos Para o teu ministério